O que é a missão, Pai Bouchard? A gente vai socorrer o anão, porque ele tá duas ruas pra baixo, o lado tá perdido. O anão e o Ramon? O anão e o Ramon. Vai dar uma ideia pro Ramon também? Não, o Ramon é... a gente vai fazer o seguinte, cara. A ideia do Ramon, não adianta ele só se achar um atleta. Ele tem que ser um atleta. Um atleta tem comprometimento de trabalho, de negócio, de explorar o futuro. Não adianta ele só pensar que existe um caminho. Pro negócio, ele tem vários caminhos, entendeu? Tem várias ruas pra ele seguir. Uma ele já conseguiu, e as demais? Vai parar, o que vai fazer? A gente vai validar hoje. Se ele parar, eu vou falar, Thiago, acho que ele vai ficar só no atletismo aqui, só no bodybuilder. Aí você vê o que você faz. Então busca lá os dois. Falou, então vem lá. Qual que é a sua vontade, Marcos Paulo? Funcional. O que seria uma vontade funcional? O que você gostaria de fazer de trabalho? Como? Funcional, trabalhar... Trabalhar, trabalhar. O que você gostaria de fazer? O serviço talvez eu agonhe, sabe? Qualquer coisa. O que seria um serviço onesto? Não, não é honesto, que eu agonhe, tá? Então, o que é que você... Posso pôr um... Um não, escolhe uma coisa que você gosta. Claro, que eu gosto. Que eu gosto. Que eu vejo assim. É, que toca seu coração. Põe um influência digital. Põe não. Eu quero ter certeza. É certeza? É certeza, pronto. É certeza? Influência digital? Talvez isso. Talvez? Não, talvez não. Isso. É ou não é? É isso. Mas não sei se possa dar certo pra frente. Irmão, posso falar uma coisa? Pode. Eu tenho certeza que vai dar certo, cara. Marcos Paulo, eu tenho certeza que vai dar certo, cara. O que te magoa? Ah, não sei dizer. Olha pra mim, cara. Fala, o que te magoa, irmão? Não sei. Não sei dizer. Da sua mãe, do seu pai. Porque eu sinto que você tem uma parada assim com sua mãe e seu pai. Que é uma vontade de querer provar. Não é isso? É isso ou não é, irmão? É isso. A sua vontade de ser influencer, cara? Eu pretendo sim. Eu tenho a vontade de ser. Eu tenho certeza que você vai ser, irmão. Cara, quando perguntam pra mim o que você é, cara. Eu sou amor, sou paixão, sabe? Eu amo o que eu faço, irmão. E você? O que você é, Marcos Paulo? Fala, tira a máscara. Pode tirar. Grita bem alto. O que você é, irmão? Grita pra mim. O que você é? Mas grita, irmão. Fala alto. Grita, Marcos Paulo. O que você quer ser, Marcos Paulo? Fala pra mim. O que você quer ser? O que você falou pra mim? Influência digital. Então fala alto pra mim. Fala, eu quero ser influencer. Fala mais alto, Marcos Paulo. Eu quero ser influencer. Fala mais alto. Influência. Você sente que você vai ser um influencer? Acho que sim. Sim ou não? Sim. Eu tenho certeza, irmão, que você vai ser, cara. Eu tenho certeza. Bate a mão aqui, irmão. Eu tenho certeza. Como é o nome da sua mãe? Rosimeire. Rosimeire? O nome do seu pai? Mauro. Como é que? Cara, você vai chegar na dona Rosimeire, no seu Mauro, e vai mostrar pra eles quem você é, irmão. Sobe na cadeira aí, irmão. Sobe na cadeira. Cara, você é igual a mim, brother. Você é do mesmo tamanho que eu. Não muda nada. O ser humano se mede pela cabeça. Ó, ó. O cérebro, irmão. Você consegue entender isso? Não tem essa. Minimizar, maximizar. Tem muito cara. Que prosperou. E você é o cara, Marcio Paulo, que vai ser um puto influencer. Você quer isso pra tua vida? Sim ou não? Sim. Então você vai ser, irmão. Eu prometo pra você. Ô, Thiago. Fala pra mim uma coisa, Thiago. Você acredita que ele vai ser influencer? Eu acredito. Eu acredito. Fala, Thiago. Acredito ou não? Eu acredito. Senão ele não estaria aqui. Estaria aqui? Você estaria aqui? Não. Estaria lá na cidade, pá. Olhando nós pela tela. Você tá aqui dentro. Eu vi um potencial em você. Que você não viu. Que sua mãe não viu. Seu tio não viu. Sua prima não viu. Mas o Chubão tá vendo. Eu vejo, irmão. Saiu do trabalho. Trabalhou hoje o dia inteiro. E falou, tem uma missão hoje, tu ludo. Ele que veio aqui, tá? Eu tenho uma missão hoje. Aquele vídeo que você postou do anão. Me motivou. Então o cara saiu do trabalho. Trabalhou. Que horas você entrou no trabalho hoje, Chubão? Ah, eu entrei umas sete horas da manhã. Sete horas da manhã. Então eu acordei. Porque eu acordei, ó. Quatro e meia. Porque eu tenho certeza que o Thiago vai chegar em mim e vai falar assim. Eu te mandei foto cedo. O que eu fiz cedo? Treinou. Eu treinei porque é o seguinte, irmão. Ele vai cobrar. Era cedo, hein, pai? Era cedo. Sete horas, eu acho. Oito horas. Tava gelado, irmão. Gelado. Eu tenho na minha sacada, eu tenho praticamente um brawl, um boxe de crossfit. Treinei, eu fiz um cardio lá. Tenho meus pesos que é bem pesado. Quarenta, cinquenta quilos cada um. Entendeu? Fiz meu treino, irmão. Por quê? Abre só a mão, cara. Tá vendo aqui? Aqui tá uma pedra, cara. Escrito influencer. Marcos Paulo influencer. Fecha ela e lance, irmão. Lança essa pedra, cara. Lança onde você quer. E vai buscar porra na pedra. Você entendeu? É isso que eu preciso de você. Porque, porra, ontem a gente tava trocando ideia. Você tava soltão, Marcos. Soltão, irmão. E o que a gente diferencia? Aquele Marcos soltão desse Marcos aqui. Sabe o que é? É aquela mesma diferença. Quando você tá no último ano de faculdade. E você, a vida toda foi bancada por alguém. E você chega no final e fala assim. Fudeu. Acabou a faculdade. Vou ter que ir pro mercado de trabalho. Você entendeu? Só que Marcos Paulo. Existe, ó. Ó. Tem a escada, ó. A escada da vida, ó. A escada da vida. O primeiro degrau é sempre o maior, Thiago. Dá uma olhada. O primeiro degrau é sempre o maior. Que é o que você tem que subir. Você sabe o que eu fiz? O que o Thiago Toguro fez pra você? Ele colocou o banco. Pra ficar menor ainda. Agora é só você dar um passo, irmão. Você já subiu o primeiro degrau. O primeiro degrau é você tá aqui. Você fazer parte da galera. Você já era, irmão. Subiu a porra do primeiro degrau. O degrau era grande, hein? É muito grande. Ô, Thiago. Você não tem noção quantas pessoas mandam mensagem. Porra, pra mim, o WhatsApp. Porra, fala Toguro. Porra, aquele na casa. Milhares de pessoas. Comecei na print no começo. Porra, eu tenho quase 256 na memória do meu celular. Não deu, cara. Você entendeu? Então, cara. A oportunidade é sua. Oportunidade é um cavalo selado que passa uma vez só na vida, irmão. Pode ser que sim. Pode ser que não. É só montar, é? É só montar, irmão. Ah, agora entendi. O cavalo já tá pronto. Tá selado, irmão. Passa o ano e fala, vem, Marcos Paulo. Você promete pra mim, cara? Eu consigo daqui uma semana ver que você gravou uns vídeos? Consigo ou não, Marcos Paulo? Vou dar meu máximo, sim. Você vai dar seu máximo? Vai, vai conseguir, sim. Será que você consegue? Nem se for gravar, vem de pipa. Você entendeu? Será que você consegue, ó? Ó, ali, ó. Se aquilo que você quer é um sonho... Olha lá, cara. Lê lá, irmão. Acredite no seu sonho. O sonho é teu, irmão. Não é meu. O que é que eu vou fazer, Marcos Paulo? Eu, de um jeito muito humilde... Você tá calmo, pai? Tô. Eu sou sempre de boa aqui. Eu tô assim mesmo. Tá acelerado, velho. Eu, de um jeito muito humilde... É que eu tomei o pré-treino que ele me deu. De um jeito muito humilde... Eu vou dar meu auxílio, irmão. Você vai estar nessa caminhada. Eu só vou encostar bem devagar no seu braço. Bem devagar, mas a estrada é sua, irmão. A pedra tá aí. Você só tem que pular de pedra em pedra, cara. Você entendeu? É sério que eu tô te falando, cara. É sério que eu tô te falando. Tô junto com você, cara. Tá bom? Pode contar comigo, irmão. Tamo fechado. Entendeu? A minha responsabilidade... É fazer com que você dê o seu passo. O primeiro passo o Tiago te deu. Os outros degraus da escada, eu que vou te dar. Mas por que você vai subir? Eu só vou te mostrar. Olha lá, Marques Paulo. Será que ali tem mais um degrau pra você subir? Olha lá, Marques Paulo. Será que ali tem outro degrau? E pra cada pequena meta, comprei da Marques Paulo. Comemore, irmão. Fica feliz que gravou um vídeo de um minuto. De dois minutos. De vinte minutos. Porque soltou o pipa e gravou o vídeo. Comemore, irmão. Comemore. Você vai entrar num ciclo de comemoração tão grande. Tão grande. E sabe o que vai acontecer? Quando você comemora, você fica feliz. Certo? Resultado? Comemoração e felicidade. Aí a felicidade o que que é? Dopamina, endorfina e serotonina. Dopamina, endorfina e serotonina. Por isso que existe desafio 21 dias, Tiago. Por causa disso. Você acaba criando o hábito de sucesso. Hábito de você alavancar a tua vida de um jeito. Irmão. Marcos Paulo. Você já subiu o primeiro degrau, irmão. Não pensa que é frutabe. Não pensa que é brincadeira. Porque tudo isso é gostoso. Porra, eu tô pra caralho frutabe. Pra um neo, é verdade. Entendeu? Mas é o seguinte, irmão. Posso falar uma coisa? É você por você, cara. E você saiu, irmão. Semana passada nós conversamos. Você teve um momento muito assim, muito duro. Mas você cometeu uma libertação pessoal, cara. Você se libertou daquela coisa ruim. E eu já sei que você tá produzindo. Porque os caras me falam, né? Que tá praticamente o hábito do grave. Os caras me contam. E eu tô muito feliz. Vai, não vai? A galera tá fofoando. Não, ela já foi. Ela já foi, irmão. Ela já foi, Tiago. E ó, você tem um exemplo muito fodástico. Que é a Sayuri. Ela disparou, irmão. Ela já pensa conteúdo. Não pensa quanto ela deveria. Mas pra quem não tem nada, o pouco é muito, viu? Usei sua frase, você viu? Você usou, eu vi, cara. Você viu lá no Instagram? Eu vi, eu vi, cara. Pra quem não tem nada, o pouco é muito. Eu vi mesmo. Então, velhinho, posso falar? Quando você tiver com dúvida, cara, quando você tiver com dúvida, quando você chegar e falar, vou gravar. Isso é um livro. O que você vai fazer? Puta, vou gravar. Puta, eu tenho uma preguiça. Eu vou gravar. Meu, faz o seguinte. Respira. Pra você sair o quê? Da ociosidade e da procrastinação. Vou gravar. Eu vou gravar. Puta, perdi a vontade de gravar. O que você vai fazer? 3, 2, 1, gravar. 3, 2, 1, gravar. Coisas pequenas. 3, 2, 1, gravar. Acabou, irmão. Eu quero muito, cara, o seu sucesso. Eu quero muito. Eu quero mesmo, cara. Quero verdadeiramente, eu quero o seu sucesso. Mas antes de eu querer, o seu eu verdadeiro tem que querer por você, cara. Você consegue entender isso? É uma coisa muito dura, sabe? É duro. Mas a mamãezinha, o papaizinho que tá lá, irmão, eu garanto pra você. Olha pra mim aqui. A gente vai dar tudo o que você quer dar pra eles, tá bom? Você pode acreditar, irmão. A gente vai dar tudo o que... Chorar não é vergonha, irmão. Mas posso te pedir um favor? É ser o último show, igual foi o da Sayuri. Tá bom? Tá bom? Você promete que agora você vai fazer a diferença? Sim ou não? Posso confiar em você, cara? Marcos Paulo, eu confio em você, amigo. Eu tô depostando muito difícil em você, brother. Olha, ela tá dando a mão, a parceria, irmão. Tando todo mundo fechado com você. O Thiago tá fechado com você. Fechado, pai. Todo mundo fechado, entendeu? Não tem como dar errado, irmão. Isso é um jogo que já saiu metendo 10 gols. Vamos junto, pai. Você entendeu? É sério, irmão. Confio em você, cara. Tá bom? E pra você, galerinha, que tá longe aí, que tá esperando o vídeo, que tá esperando o resultado. Até pros haters, cara. Não leva mal, não, rapaziada. A gente acredita em vocês também, que desacredita da gente. Pode confiar, cara. Mas antes de desacreditar da gente, acredite em você. Porque quem acredita em si mesmo, não tem tempo de desacreditar do próximo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?